Eu acho que o Atlético fez uma boa escolha, pelo momento do clube. Pé no chão? Pelo todo, eu acho que o Filipão foi uma boa escolha do Atlético. Pelas opções que tinha no mercado, que eram poucas, pelo risco que seria contratar um treinador que talvez não conhecesse tanto do futebol brasileiro nesse momento, que talvez já chegasse muito pressionado, se fosse um outro brasileiro, por exemplo, que já chegasse com muito desgaste com a torcida e tudo mais. Então, eu acho que o Filipão é meio que uma bola de segurança em vários aspectos e a segurança para o Atlético nesse momento me parece um bom negócio. Aí eu não sei o quanto o Filipão vai dar ouvidos, por exemplo, ao Lucas, que é um auxiliar da casa, que tem essa filosofia mais jovem, dessa coisa mais tática, um negócio mais organizado. Então, eu espero que o Filipão dê ouvidos para ele, porque você unir o que o Filipão tem de melhor, talvez o melhor cara hoje no Brasil, referência, que é essa gestão. Com um cara mais jovem, mais estudioso, que vê o futebol hoje de uma forma diferente. Se ele der ouvidos para o Lucas, eu acho que pode ser um casamento perfeito. Mas ele chega e apaziga o ambiente só com a contratação dele. E é isso que a diretoria do Atlético aposta. Ter um momento, pelo menos agora, nesse princípio de paz. E é importante que tenha paz nesse momento, em vista das grandes decisões que o Atlético tem para a terra. A comparação. A comparação.